Teve um tempo de pensar, de entender, de saber como eles queriam jogar, e aí a Weibo conseguiu colocar o jogo no bolso, mas agora vamos pra terceira partida. É isso aí, você que tem casa, Fenerik Weibo, um a um nessa série, saiu, tá fora, ganhou direto pros playoffs. Vamos que vamos, professor, porque agora é decisão. Daqui não passa, V7, daqui não passa, e a gente tá vendo já os banimentos rolando na tela. Nico sendo banido por parte da Fenerik, que foi um ban irredutível deles, realmente eles já abriram todos os três jogos, com esse banimento, enquanto a Weibo já faz o banimento de Zaya, é uma campeã que tem grande relevância, consegue mandar muito bem. Rumble sendo banido, e do outro lado já também respondendo com o Jarvan, que é um campeão que daria muito trabalho nas mãos do Razork, que vem fazendo uma série incrível aqui até então, vem sendo o grande destaque da série aqui, por enquanto. Mas tô curioso pra ver qual que vai ser o banimento agora, será que a gente viu o banimento de Azir, igual a Weibo fez na parte passada? E não, Renata, que foi uma campeã super problemática no segundo jogo, sendo banida agora. De certa forma, ela complicou o draft também do jogo 1, porque a Weibo garantiu a Renata bem cedo, e aí a Fenerik teve que responder com a Félios. Se a Weibo tivesse ido no primeiro jogo, Renata e a Félios, já era uma outra partida, e eles trouxeram aquela pop que realmente não foi legal, senti que eles poderiam ter banido também o Maokai nessa terceira escolha, porque foi um campeão muito bom nas mãos do Ewey, e agora a leitura da Fenerik. A Félios ganhou duas? Garante, o A Félios, os piques, sem nem saber, Oriana, um bom ban também do time da Weibo. É, mas a gente vê que o A Félios... Agora vão com dois piques fortes, né? É, tem o Maokai aqui em questão, tem o Maokai aqui em questão, que foi um pique que não foi tão problemático, mas eu acho que é muito por conta da maneira que o Razork tá jogando. Eu acho que a interpretação poderia ser pro Maokai, que você fosse pique Maokai, mas como eu acho que o Razork tá tão confiante em termos de early game e de conseguir criar essa pressão, tá tudo bem você deixar esse pique e trocar por alguma coisa. Então, acho que foi uma leitura ok, dada a situação, a gente pode ver o Lessig novamente, só que ele vai ter que ser picado nesse 2-3 agora, acho que juntamente com o Midlaner aqui, já que o Azir também foi escolhido. E eu falei, né, ali ainda agora, justamente a questão do zoneamento que o time da Weibo consegue gerar, principalmente nos objetivos, você trazer esse Azir junto do Maokai, eles de novo vão jogar pra esse estilo. Então, vamos ver como é que a Fenerik responde, eles já viram isso de perto no jogo anterior e dessa vez o Silas aparece. Pois é, pode ser o Silas, pode ser a Syndra também aparecendo com o Lessig, acho que qualquer coisa que tenha potencial de skirmish 2v2, 2v3, acho que pode ser muito fundamental pra lidar e poder rodar esse early game. Esse Silas, ele... não vou dizer que ele é muito bom contra o Azir, acho que ele faz um matchup ok, e ali ele consegue lidar a rota do meio contra o Azir, mas ele é muito bom contra o Maokai, porque quando você cria aquela situação dos dois times frente a frente e vem a ultimate do Maokai, se você tem o Silas, ele responde com a mesma ultimate e aí ninguém faz nada. Então, pra você disputar um objetivo, é fortíssimo você ter essa escolha e ele comba muito legal com a Sejuani. Então, além de dar o counter direto, roubando a ultimate do Maokai, ele ainda vai ter um caçador que joga bem contra esse Maokai. É lógico, ainda vai ter toda a dificuldade de executar contra o time da Weibo e agora o Xanji tá nas mãos do Deschai. E se a gente for contar a fase de entrada do Mundial, esse matchup de Seju e Maokai era justamente o que tava acontecendo, né? Sejuani sempre sendo uma resposta pro Maokai, consegue peitar de frente, a gente vai acompanhar essa Feneri que consegue fazer um bom jogo. O Razorki no primeiro jogo conseguiu ditar muito o ritmo com essa Sejuani, então vão um pouquinho ali pra aquele conforto do que foi a primeira partida, vamos ver como é que vem na segunda, Nautilus também já removido, não pode deixar ele do lado da Félix de maneira nenhuma, então um ban já previsto. Mas qual vai ser a descer agora do Light? Acho que eles podem ir pra Zeri, já banindo esse Nautilus pode ser uma Zeri no Nu, por exemplo. Zeri, Kaisa... É, pode ser uma opção. Caraca! Pra mim, Lulura só poderia aparecer contra... A Lulura só aparece com a Félix, não, com a Zeri, então acho que é uma opção, mas é cogitável aqui. Tá isso, é beleza. É, tá tranquilo por enquanto. Tem que ter mais um banimento de ADC, né? E aí a gente tá falando, o professor tá falando da Zeri, talvez já prevendo o banimento da Kaisa, certo? Pode ser também. Pode ser também. Porque uma das duas vai acabar passando, não tem mais dois bans aí o time da Fnete, vamos ver o que eles vão escolher. Pop é banida pelo time da Weibo? Eu acho que é Zeri, acho que a Pop pode ser um indicador de Zeri. É que o Oscar e Nink já apareceu com essa Pop top uma vez, então acho que pode ser um banimento interessante se for uma campeã que acaba se deslocando, a gente tá vendo aqui o Azir... Então eu banho o Zeri agora. É, eu baniria Zeri aqui, eu acho que é um bom banimento. Melhor do que banir a Kaisa, não é? A Kaisa você joga... É, Jinx também é um bom banimento. Jinx, é legal. Tem que ser um bom banimento também. O problema da Jinx nesse caso, eu acho que seria as escolhas de suporte. Não sei se você teria tanta coisa boa. É que eu acho que a Jinx responde muito bem em termos de early game, scale e controle de wave. Acho que poderia editar uma coisa interessante, acho que ela consegue dar muito bem o match no range. E Caitlyn sendo locada pra Weibo, interessante aqui. É um pick que não tá aparecendo tanto, mas... Opa! Acho que não, hein? Com a Félios? Vai dar uma apimentada, hein, se fechar esse beat strength. O que eu gosto do blitz, cara, eu vou te falar, professor, é insuportável jogar contra blitz de Caitlyn. É muito chato. O alcance do auto-ataque dela é grande, tudo bem, mas o alcance do puxão biônico pega ela no ataque básico. Então é muito chato encarar um blitz. A gente vai agora escolher do Olaf pra rota superior pra encarar o Kaisan. Hum... Moçada! A FENET vai apimentar esse jogo 3, viu? O suporte é do blind, vai ter que ser auto-riscado aqui, amigo. É, e sinergiza com a passiva da Sejuani também. Então, em termos de você conseguir sabates, pick-offs, é crucial. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. No jogo que decide tudo. Se eles colocam... Se eles trocaram... Não. Se eles trocaram com o Malu... Pode ser, você tem o Malu... Pode ser também. Não, não, não. Mas aqui abre a ansiedade de quem tem... O que é isso? Não! Isso, ô, Trimbi. Pelo amor de Deus, né, amigo? Isso tudo pra localistar? Não é? Pelo amor, né? Mostraram o Pyke, mostraram o Ambitos. Pra mim, os dois faziam sentido. Até a Lulu tava encaixando bem ali. Você tem o Lulu a fim da frente, tem Sark, tem tudo. Pelo amor de Deus, amigo. Eu acho interessante o pick-to-lux aqui, porque sinergiza muito bem o que a Caitlyn oferece. Alto alcance, né? É, o alcance, o combo todo que elas conseguem fazer com a alicação da luz com a trap. E também acho interessante o Alistar, que não é um campeão muito bom de nível 1. Então, aqui, eu acho que é uma bot interessante. Em termos de dano, a Caitlyn também escala muito bem. Mas é justamente o ponto da Caitlyn, é que ela precisa aproveitar muito bem a fase de rotas. Porque o mid-game dela é um pouco apagado. Até ela chegar a 3, 4 itens. Ela não é uma campeã que aparece tanto. Mas quando ela chega nesse spike com 4 itens, aí o bicho pega. E assim, a gente já viu que os jogos estão, às vezes, tendendo a demorar um pouquinho. Eu não sei realmente, na segunda partida, quando a Weibo conseguir engatar o seu ritmo. A gente vai ver como é que vai ser isso tudo dentro do jogo. E pra mim, eu não lembro como é que fica o matchup de Olaf com o TraxSank. Porém, Olaf é um campeão agressivo, é um cara que se estiver à frente do jogo, irmão. Ele vai apertar o R e o Light que corra pra escuridão. Porque é... E acho que dependendo como ele conduzir a primeira onda de Minas, a primeira, a segunda, a terceira, ele pode até avançar na selva do Weiwei, tentar fazer alguma eliminação. Uma coisa que a gente vê bem frequentemente quando o Olaf consegue essa pressão toda na rota. Então, é uma coisa a se atentar também. Um é uma árvore, o outro tem dois machados, né, velho? O matchup já tá ditado aí. Mas o Ivory não era um lenhador também, até então. Rapaz, eu falei nessa lore aí, agora eu não sabia não. Obrigado por contar. Ele foi amaldiçoado, ele foi amaldiçoado e virou pai do verde. Tudo certo, então. Vamos acompanhar dentro da partida. Eu agora vou ter que ter uma lição de lore, porque esse aí eu realmente não fazia a menor ideia. E a gente vai descobrir quem é que leva nessa final. Agora, a Fenerik ou a Weibo, lembrando, vale-vaga nos playoffs. E ainda, né, hoje estamos no último dia da Suíça. Quem saiu daqui, amigo, pega pedreira imensa no playoff. Nossa, dois minutos pra cinco da manhã e o professor manda uma dessa, cara. Pô, da hora é a hora de conhecimento. É isso. Pô, da hora é a hora. É isso. Conhecimento, não conhecimento. Não conhecimento. Fala a abertura aqui, Vesson. Vamos lá, então. Desculpa que eu tenho que parar de ir. Vamos lá, Fenerik contra o Weibo. Vamos seguir no terceiro jogo dessa série. Tudo igual. Vai ser desespero dos dois lados. Ocidente e Oriente. Leque contra a LPL. E a gente vai acompanhando isso tudo com vocês aqui no Mundial 2023, essa madrugada. Lembrando, daqui a pouco também tem jogo no final do dia. Vem sorteio dos playoffs. Então, acompanha tudo com a gente. Vamos que vamos, porque a gente vai até a hora do café da manhã, amigo. Obrigado. Pois é. O café da manhã é pra dormir feliz, né? Que horas é a hora do café da manhã, professor? Seis? Oito e cinquenta. Oito e cinquenta. O quê? Seis da tarde. Oito e cinquenta da manhã. Não, pra mim tá da tarde, que eu tô... Estou vivendo no horário que é outro fuso, amigo, né? Agora, tudo tranquilo. É um jogo decisivo. Os times não estão arriscando tanto nesse início. Tá sendo visto somente ali essa movimentação do time da Feneric. Tem sentinela também em fundo aqui no azul do Razork nesse momento. Vai começar no topside. O E-Wei também vai começar no topside. A gente vê um pouco da repressão do segundo jogo, que é os dois fazendo top pra bot. É, e uma coisa que é interessante aqui é que a Weibo tem consciência da movimentação toda que o Oscar e Link tá fazendo. E o E-Wei tá esperando só por enquanto. Ele tá... Caralho, com sangue frio, hein? Ele continua esperando. Cara, que sangue frio. Agora foi iniciado o campo, mas não tem o que você fazer, senão ele vai perder a experiência, perde muito tempo. Então, o E-Wei fez uma boa execução aqui. E a sentinela que tá ali naquele mapa, não podemos falar o nome, deu toda a informação possível pra evitar que isso pudesse acontecer. Eu falo pra você, professor. É o Pixel Bush. É o Pixel Bush? Isso. É que na época que jogava não era esse nome, não. Não tem nada disso. Tem três sentinelas colocadas aí do time da Weibo. E agora quatro sentinelas, né? E tem nos dois arbustos ali, tanto em cima como na parte inferior do mapa. Um controle de visão da selva muito importante, ainda mais por tudo que o Razort já fez nessa série. Olha o Manoide. Level 2 do Manoide. Ele vai querer ir pra cima. É o momento onde o Siles tem um pouco de spike aí nessa troca. Então, o próprio Shao Ru já sabia disso. Já joga um pouco mais recuado. Vai sair ali na metade da sua vida. O Ascarinim tava dando aquele tour ali no Weibo e fica um pouco atrás aqui nos minions e é obrigada a ser arrastado pra baixo da torre. E honestamente, rapaziada, nessa parte inferior do mapa aqui, né? Nenhuma novidade. Vai tomar pressão. É sofrido. É sofrido você pegar esse Alistar Blind, sabendo da possibilidade que poderia rolar de um Caitlyn Lux, mas eu acho que poderia ser delicado. Porque se ele pegasse aquele blitão que ele tava mostrando tanto, ele poderia tomar uma Morgana também. Então, é bem delicado. Mas tudo vai depender do que o Razort vai fazer também, porque o pathing dele é pra baixo, só que o Weibo também tá vindo pra parte inferior, só que tá um pouco atrasado por conta daquele comecinho que o Ascarinim deu uma atrapalhada pra fazer o campo. Ganhou um tempo, né? Agora, nível 2, a dupla da Fnatic, sempre tomando muita pressão embaixo da torre. O Razort, vou ouvir falar, não vai fazer nada. Ele vai só fazer seus próprios campos, porque tem duas sentinelas protegendo o time da Weibo. Não tem caminho pra chegar o Razort. É, acho que aqui é justamente só aliviar um pouco a pressão pra poder criar o espaço, porque o Noah já tá sem as poções dele. Ele tem os biscoitos ainda, mas ainda assim, ele não tem poção. E o V7 apontou aqui a abatedora que a Kaykin veio também. Mas nesse matchup, o Noah nem também podia dar match nessa abatedora, porque senão ele ficaria com poucas poções. O The Shai vai tentar fazer essa troca ali. O Ascarinim fez o push. Ele só tem que lembrar que o Olaf sem vida é o animal mais perigoso aqui desse matchup. Enquanto isso, a gente tá vendo os dois caçadores lá embaixo. Passa o true damage na cabeça do The Shai. Vai ser arremessado pra debaixo da torre. Tem que tomar cuidado do Ascarinim agora, porque nessa troca ali, se ele tomar o outro da torre, complica. Na parte inferior do mapa, tem movimentação do Eiwei. Ele vai simplesmente fazer um pouco de poder, tentar baixar um espaço, mas é muita pressão do Light, do Crisp. Ele ali é meramente um objeto de cenário. Detalhe aí que o Ascarinim volta à base, ele tava pressionando bastante deixar aí embaixo da torre, e ele não tem teleporte. Enquanto o adversário tem, o The Shai pode até optar por não utilizar agora, mas ele usa, vai chegar rapidinho. Não são dois de Minions, e o Olaf sempre vai fazer todo o trajeto vindo da base. É, e uma coisa que é interessante aqui, que a gente tá vendo que o Light e o Crisp estão justamente destacando a onda de Minions, pra quando ela chegar com duas Waves estacadas, conseguir ter maior efetividade debaixo da torre. E também tem o pulverizador do Trimby aqui, que acaba atrapalhando a situação toda. Olha o dano sendo aplicado. Ela vai tentando segurar, já foi obrigado a gastar o biscoito, inclusive. É, não tem mais poções, e um detalhe interessante é que o Noah não tem também mais a arma vermelha, pra poder fazer esse Life Shield e poder se curar. Então, é uma situação bem delicada. Mesmo que o Crisp não tenha mana, ainda assim, consegue impressionar, já quase caindo duas barricadas pra equipe da Weibo, e é complicadíssimo você lidar contra esse Katelyn Lux no começo do jogo. E boa trap ali do Light, colocou o Katelyn atrás da torre, que é onde geralmente a galera tenta se esconder, e isso ainda elimina um pouco da movimentação que o Noah e o Trimby podem fazer, e facilita pra eles poderem trabalhar em cima. Então, é muita pressão da Weibo aqui na parte inferior. A gente vê todas as rotas da Weibo conseguindo esse push agora. Tem o primeiro dragão no jogo, e, amigo, o Makate, começando já nesse stackzinho infernal, é pra doer no futuro, hein? Honestamente, eu acho que até melhor eles só manterem a pressão e colocarem debaixo até pelo menos esse primeiro retorno à base, que aí, depois do primeiro retorno, você tem que jogar no stack de Onda de Minions, é uma coisa mais tranquila, e a gente vê que todo o controle de Sentinelas é justamente pra isso, pra habilitar que eles continuem pressionando. Só que o Razor que tá chegando, mas olha a troca na rota superior. Vou deixar e vai fazendo a troca com o Askarinim, tem muito Minion ali em cima do Askarinim, ele não pode fazer o commit dessa luta, e o Weiwei, que veio fazendo a passagem aqui pelos Matinhos, porque ele teve a movimentação da Sejuani sendo vista pela Sentinela que tá ali na Trimoita, então ele faz essa cobertura, joga um pouco mais tranquilo, mas, cara, vai ser isso aqui o tempo todo, vai ser pressão do Light do Crispy. O Weiwei não quer que não caia, ele quer dar o counter-gun aqui na rota inferior, ele quer que o Razor que apareça, pra ele tá posicionado e surpreender o adversário. Ainda mais esse bait aí do Crispy, tá com a mana bem baixinha, mas que ainda vai ter pelo menos uma habilidade pra conseguir jogar nos seus adversários. Agora ele pega o nível 5, como a gente conseguiu observar. Na rota do meio, os dois jogadores já estão no nível 6. A grande diferença, a grande vantagem, é da Weiwei aqui na rota inferior, por levar barricada. Você tá na frente no farm, levando barricada. É, a gente tá vendo que essa Kayten vai vir aí gigantesca. Já conseguiu a bota, também já vem aí com o estilhaço também, então a gente vai ver uma Kayten que vai conseguir dar muito alto ataque. É uma coisa um pouco incomum, a gente vê o cara lutando pra limpar o Weiwei. Mas ainda assim, a pressão toda da rota que eles estão, que eles pegaram essa matchup, já tá se valendo. Mas olha o item da Lux também. Em termos de dano, é complicado. Se você toma uma ligação da luz, você não tem o purificar, e se você é o Alistar, é um beijo e um abraço. E não só do dano, agora tem mana na rota pra fazer o sustento. Já que eles estão dando pressão naquela parte inferior, agora o Crispy vai ter ligação a rodo ali embaixo pra continuar dando pressão junto. Pois é, mas uma coisa que é interessante é que o Razorka já vai conseguir esse nível 6, então vai ficar muito mais tranquilo. Se exporem demais, ele tem uma pressão de Dice Engage, tem o Alistar também que consegue dar um follow-up interessante, que veio com o Phase Rush, que veio com o Impet pra poder fazer esse combo ir pra frente e ter toda essa velocidade de movimento. Então tem um follow-up aqui bacana pra essa situação, mas olha... Já ativou o Ragnarok, vai simplesmente sair da turra. Aqui o Oscar e nem deu um molinho, deixar e trouxe, só que na rota do meio eles viraram pra cima do Chahu. O Decreta é colocado, uma nóis de flecha vai pra longe, faltou nada, ele tentou voltar! É first! Team Blood pro Chahu! O Chahu está de volta! E o time da Weibo ainda garante o Dragão Infernal. Aqui não! Dessa vez não! O Chahu consegue se defender um contra dois, ele garante a eliminação e na rota inferior é o Light, o Crispy, colocando muita pressão. A FN começou bem na série, mas nesse momento tá com uma carinha de Weibo. Olha, vou te falar aqui, agradeço que essa Kit tá indo pra build de ataque, viu? Se tivesse na build de habilidade ali, a vaca tinha ido pro brejo. Tá maluco, irmão! É, eu acho que tem que agradecer esse Alistar aí, acho que... Esse Alistar matou o draft da equipe da Feneric e eles vão precisar de um milagre, viu? Vão ter que rezar bastante, porque aqui a situação tá bem delicada. Tentativa de engage, flash rápido do Light, fica tranquilo, só que vai ter enraizamento pra cima do Crispy, movimentação do Manoide, flecha vai pra longe, Alux por aqui, no meio de todo mundo. Vai ficar tranquilo, os Minions seguram, o Ice na manga tá por lá e a vaca vai tomar o dano, mas vai sair com vida. É, a gente vê que tá uma situação bem delicada aqui e uma boa resposta do Light e do Crispy também pra não tomar silenciação. O Eiwei tá tentando encontrar o Manoide no caminho. Crispy no 6, hein, rapaziada. Vai passando a centelha! Vira churrasquinho no dia de hoje. Pois é, a gente viu que não tinha esse TV. Já era, né? Já era, o Eibu tá muito na frente em termos de pressão, em termos de barricada. Essa aqui ele vai ter um caminho tranquilo, garantindo com esse arauto no futuro aqui, óbvio que o primeiro já foi pra equipe da Fnatic, mas ainda assim, se tivesse um arauto aqui, já era caixa na hora. Mais uma barricada aqui, mas é isso, eles querem manter essa pressão de rota e a diferença de farm que vem se criando aqui é terrível. A Fnatic baniu os atiradores que tava mais dentro do radar, né? Mas essa caping junto da Lux criou uma situação que é muito difícil do time da Fnatic responder. Não tinha suporte pra aparecer prevendo que viria, né, essa Lux como last pick. Poderia, como você falou, professor, é Lux ou Morgana? E as duas trariam uma resposta muito diferente às possibilidades de suporte do time da Fnatic. Quer dizer, se viesse um Blitz e uma Morgana, e aí, o que você faz? E aí, vem o Alistar, vem o Malux, e aí, o que você faz contra essa rota inferior da Weibo? É, o que você faz é não esperar o Trim blocar um Alistar, tinha tanto, né, aquele mostro ali que talvez pudesse estar fazendo uma diferença maior. Eu acho que o Pyke poderia ser o menos pior aqui. Sem brincadeira, porque você se movimenta pelo mapa, você tem toda a ameaça de poder dar o Flash Q, então eu acho que eram campeões que podiam trazer mais ferramentas de iniciação ao vivo. Vai ter a prisão, colocada pra cima do Crispy, o Manoide tá chegando junto, mas o Ei-Mei tá por lá, acaba errando o Razor que Crispy reposiciona, sai com vida, quanta raiz tá passando por aqui! A centelha no final, o Crispy leva pra casa, mas é traído pelo Silas, ainda passa a lua, a remessa tá longe o Nua da jogada, o Ei-Mei, passa o soco, vai saindo por aqui com vida, e tá lá um abate pra cada lado. Com vida e com seu Flash ainda, tá, o Ei-Mei? Tranquilo ali, frio, preservou o seu feitiço, o Eibu consegue garantir a eliminação, mas ainda perde o Crispy, que tá 2-1 nesse momento com a sua Lux, ele foi perseguido ali, mas virou no Ultimate e deixou o recado, né? É, a gente tá até vendo aqui como foi a execução toda aqui na Rota Inferior, a gente vê que o Light tava muito atento e o Noah confiou muito na iniciação que o Trimby poderia fazer e como a jogada toda se desobra e vai ser pegando nível 6, o bom que a Lux acabou se posicionando muito bem pra conseguir fechar o ângulo, pra conseguir acertar o Trimby. É, Fih. Eu entendo, amigo. Eu entendo. Todo mundo é que já passou por isso. Relaxa, respira. Mas aqui o sem Flash a gente vê como a jogada acabou se desdobrando. Teleporte ainda chegando por aqui. A grande questão da Feneri que podia ter sido um pouco melhor, só que o Eiwei tava vindo junto, tava todo mundo fazendo essa movimentação. Teve as raízes ainda, o Crispy acaba sendo eliminado no dano da raiz passando. Então, assim, poderia ter sido melhor. Mas tá um pra um, tá bom. Impressionante o Eiwei fazer uma coisa jamais vista por qualquer caçador, que é correr dos próprios lobos e ajudar o time. Tá impressionante. Na partida anterior ele não fez isso, mas olha o dano que o Noah sofreu. E vem mais um tiro, tá, né? E vem a barricada, tá? A grande que ressinou é que tem dois carries na rota de baixo, né, velho? Essa é a grande parada. O Crispy, inclusive, já tem duas eliminações ali, já tá com a bota de CDR, já vai fechar e tem daqui a pouco e ainda vai fazer essa movimentação. Acho o Hazor que dá a cobertura pra eles. Vai complicando o jogo da Feneri. Enquanto isso, aqui em cima, o Olaf U tá bem pra baixo da torre, amigo, mas tá faltando dano. Pois é, muito difícil ele conseguir efetuar essa eliminação e a gente vê que o Cusante também já tem bons itens aqui de proteção, tá quase com a manopla dos Glacinatas. A gente viu dar uma piscadinha aqui no Arauto do Hazor que vai ter que utilizar aqui e o mais provável vai ser realmente pra rota do meio. Mas um ponto interessante é que a Lux pode ir pra dois caminhos. Ela pode ir pro Glace Eterno, mas a escolha mais comum pra esse tipo de situação pra competitive play é justamente você ir pra coroa da Rainha Despedaçada. Então, é um item interessante que previne que você tome esses all-ins aí. Então, é bem perigoso, mas olha a disceção. Olha o Hazor que pega, a centelha passa, o Dan, a batata, tudo junto. O Manoide acha lá atrás. É o decreto roubado, utilizado por aqui. O Weiwei ainda faz o avanço retorcido, mas é eliminado pelo Hazor. Enquanto isso, aqui no meio, não queria saber de nada. Ninguém, Geraldina, continua puxando o time da Weibo. Vai tentar tirar esse heralco de qualquer maneira. O Manoide, de novo, vai à frente, tenta achar. Pegaram do outro lado o Xiaohu. O decreto agora é pro outro lado. O Manoide, embaixo da torre, de novo, tem seu encontro com a morte. E na rota do meio, passa a cabeçada. Só que o Hazor, que trimbe, muito dano pra cima deles. Olha o Xiaohu, olha o Xiaohu, pra buscar mais um. É o Xiaohu, por aqui. Enquanto isso, na rota de baixo, eyes na manga, ace of spades, e abate em tudo quanto é lado. E vantagem pra Weibo. Quase um ace por parte da equipe da Weibo. E a dominância dele, Jardim Game, se prevalece durante a partida. A gente tá vendo o Light conseguindo abate solo. A gente vê que o Xiaohu conseguiu beitar muito bem a equipe da Feneric pra vir e tomar esse decreto do Imperador. E olha, não tem Razor que salva esse jogo que tá com carinha de Weibo. A partida, a hora que a Feneric foi pra cima na rota do meio, parecia que eles iam conseguir fazer, tentar voltar um pouquinho, tentar respirar, mas a Weibo não deixa. A Feneric se recusa a ser eliminada, a cair, sem trazer uma boa briga. Mas a Weibo tá muito à frente nesse jogo e a execução deles também tá muito redondinha. O que o Xiaohu aceita ali a iniciação, joga os inimigos pra baixo da torre, devolve muito dano, leva o triple kill. Enquanto isso, na rota inferior, o Light levar no 1x1 contra o Noah. Olha a diferença de ouro que a gente tem na parte de baixo do mapa. Ele já tava muito à frente, você deixar esse Afelis contra a Caitlyn ali é pedir pra ser solado, Motorhead ficaria feliz, e isso, a Spadezais na manga passa, garante a eliminação. O Light, assim como a Weibo, vão ainda sair com essa torre aqui na rota do meio, em vantagem. Vai complicando o jogo da Feneric. E assim, Olaf na rota do topo, geralmente, você quer tá na vantagem, ele acabou ficando solto o jogo inteiro lá, não consegue abates, fica aí, vem mais ou menos ali com o Dexai, até fica um pouco na frente, mas não tá participando do jogo. Enquanto o Srasok, que farmou demais, se manteve à frente ali na economia de linha, mas o resto do time da Feneric tá muito atrás, e a Weibo tá conseguindo se encaixar. Weiwei por aqui, tá chegando o Crispy também, lá do meio, tá chegando a Caitlyn, o Teleport vai passando, o olho tá aberto, tenta golpear, quem leva o Razor aqui no fim do dia, vai chegar o Manoide no meio de todo mundo, tentou achar o Crispy, não consegue, eles viram o foco inteiro pra cima do Weiwei. Ainda tem esse avanço aqui atrás, vai tentando o que pode, o Kisanti, o Olaf garante a eliminação pra cima da árvore, pega também o Shaohu, eliminação, e foi só falar que ele chega na eliminação, chega nos abates, e o Manoide, que tal Mr. Preston, vai salvando o seu time, puxa o abate no DeShine, e é Feneric de volta no jogo. Eles se recusam a serem eliminados num jogo fácil, num jogo tranquilo, a Feneric que tá viva, reage, respira, leva o Arauto e três eliminações. Pois é, é uma boa briga, GSTV, como você falou, mas primeiro a gente vai ver como foi o abate solo, mas novamente, a Feneric entendeu que eles precisavam fazer alguma iniciação e comprar algum espaço pra criar alguma jogada, mas a gente viu como a entrada do Shaohu, com a ultimate do Maokai, como você mencionou no draft GSTV, é crucial pra conseguir fazer essas entradas e ter um bom espaço de briga, porque a gente vê que em termos de dano, eles não ficam tão atrás, porque não teve como o Azir criar esse espaço, o Light não conseguiu aparecer tanto. E no live tem dano rolando pra cima do Manoide, focaram, ele leva a torre do topo, mas é cobrado pelo Light na sequência, mais um abate aqui na mão da Caitlyn, a time da Weibo vai perdendo recursos, mas ainda também consegue se manter à frente no jogo. E assim, falamos duas caras, e nem acabei de falar o nome do cara, não tava no jogo, olhou uma luta, falou, vamos! E busca dois abates já. É, ele, nesse jogo, conseguiu uma fase de rotas bem melhor contra o DeShay, dá pra ver que ele tá na frente do farm, ele tava sempre pressionando o Kisanti, por mais que ele consegue pressionar muito na hora do Ragnarok, né, sem a ult, é difícil dele conseguir trocar, porque o Kisanti aproveita muito do espaço ali, das suas habilidades, e agora é a Weibo colocando pressão, mas, olha, a Fnetic não tá ainda vendida nesse jogo não, a desvantagem é grande, mas eles estão conseguindo responder. A questão é que o Light tá rodando o mapa, ele levou a torre do bot, ele levou a torre do mid, ele levou a torre do top, daqui a pouco ele vai levar mais lanche pro time dele, porque ele tá fazendo demais aqui pra equipe. É, e a gente vê muito que a Weibo acaba deixando a Caitlyn muito mais sozinha, e ela fica garantindo experiência solo também, então ela consegue garantir mais recursos, garante mais experiência, então isso garante que ela tenha mais status, e ela escale muito mais rápido, a gente vê toda essa movimentação e a compreensão também, por muito pouco que ele não foi eliminado esse flash, por muito pouco, mas aqui é um pouco da Fnetic tentando retomar a partida, e como eles vão fazer isso ainda, porque a gente vê que a vantagem em termos de ouro não tá muito desgudada assim, tratando como foi o começo do jogo, honestamente, era pra servir mil vezes pior. Sim, ó, dá pra ver pelo gráfico como a vantagem, ela chegou na casa ali, 5.240, e ela deu uma voltada muito grande, a Fnetic conseguiu recuperar muito esse ouro, nesse momento tá aí chegando próximo aí dos 4 mil, tá aí em 3.500 de ouro, é uma vantagem bem grande pra esse ponto do jogo, mas ainda é uma vantagem, uma partida que a Fnetic consegue correr atrás, a gente viu que o Oscar e Ninho ele sozinho conseguiu levar dos jogadores, quem tá grande nesse momento do time da Weibo, primeiro, o Light gigante nesse ponto, e o Shaohu também, por mais que não esteja com tantos itens, tá 4-1, tá conseguindo fazer muita diferença. É, e acho que o grande cara que também possibilitou que o Light ficasse tão grande nessa partida, não só nessa... foi exatamente, também, mas eu acho que toda a questão de como o Crispy participou na fase de rotas, conseguiu pressionar muito bem, criou os espaços pra essa Caitlyn poder crescer, foi fundamental, e na partida pra trás a gente falou a mesma coisa, foi o cara que habilitou o Light a poder ser aquele aférios bonecão. Agora, uma coisa que eu tava de olho, até pela itemização também do Oscar e Nia, e indo já pra Hydra, é, o time da Feneri, que dessa vez, tem ferramentas pra pelo menos segurar essa side lane, o problema, acho que se eles tentarem jogar separados, se juntar o Light e o Crispy num pouco de torre, é muito difícil deles pararem. É que agora o alcance da Wave é muito grande, né, B6? Você tinha comentado sobre isso, os times tentando jogar com alcance pequeno contra um time que é capaz de trazer uma composição com alcance mais longo, por mais que a Lux, ela atrapalha muito também nesse longo alcance, o Azir, se você tentar encurtar, ele te joga pra longe, a Caitlyn é muito forte, o próprio Malkai, é uma situação complicada pro time da Fnatic, que quer que os adversários venham, o Silas, Mili, são quatro campeões Mili, no time da Fnatic, não é uma situação muito fácil. A gente vai acompanhar, já tá aqui o Dragão, Pintec é a alma, segundo jogo, já que a gente tá vendo essa alma aparecendo por aqui, o Light fica na rota do meio, vai garantindo aquela vantagem, o The Shai na rota do topo, recua um pouco, tem o teleporte, vai chegando, movimentação do Manoid vindo a pé por enquanto, o time da Wave vai tentando se movimentar, a Light tem todas as Summoners, todo mundo ali, tá com tudo disponível pela Wave, do outro lado a mesma coisa, eles vão se segurando, essa luta vai ser explosiva, pode ser a chance da Fnatic voltar. Pois é, a gente tá vendo todo o controle que a equipe da Wave tem aqui, e é muito difícil pra Fnatic deixar o espaço. Ainda passa por ali, metade da vida do Trimby já foi de volta, o Razork tenta o Engage, acha o Shawru do outro lado, mas ele flecha vai pra longe, todo mundo preso nas raízes do E-Mai, passa do outro lado também, devolve, acharam lá atrás o Light, acharam o Crisp também, ele flecha, reposiciona pela parede, o time da Wave consegue voltar nessa luta, Razork e Noah, ainda tentam fazer alguma coisa, Trimby chega na cabeçada, mas é o Crisp quem garante a eliminação pra cima dele, Noah bonifica, reposiciona, pra trás, só que a Wave, mais uma vez, joga lindamente, acha os espaços, faça o tirambaço, e agora, ao invés de morrer um, morre o outro, tá lá, o time da Wave se posiciona direto pro Baron. E toda vantagem que a equipe da Wave tinha, se pagou agora, conseguiram, faltou um pouquinho de feijão, faltou aquele dano pra conseguir garantir as eliminações, e isso abre todo o espaço, e a Wave garante o Baron. Eu sei que a gente tá falando que o jogo já tá com dono, já acabou desde ali dos 7, 8 minutos, ou se dera essa cola, 2-0 ali, amigo, já. É, assim, nesse ponto, a Fnatic lutou, foi atrás, procurou lutas, encontrou lutas, mas nesse momento, nessa luta, percebe, os caras, ele foi na linha de trás, não conseguiu eliminar o Shao Wu, que tá com bastante dano, o Light também conseguiu escapar da jogada do Trim, com o Humanoid, e a hora que eles voltam pra luta, tem muito dano Light, tem muito dano Priest, tem muito dano, o Shao Wu, e a Fnatic não consegue eliminar nenhum alvo, são 4 eliminações contra nenhuma, e vem também o Barão logo na sequência. É, rapaz, eu vou te falar uma parada aqui, entra ali, aquela parada que a Fnatic não consegue forçar, e aí, todos os feitiços disponíveis numa luta, Shao Wu tem como flechar pra longe, Light tem como flechar pra longe, todo mundo que tinha purificado, então, dificulta muito pra Fnatic, que tá atrás, bater de frente. Pois é, e uma coisa que foi um detalhe, um detalhe pequeno, mas que custou a fight pra Fnatic, foi justamente o fato, de não ter uma sentinela no Pixel Bush, acabou que o Trim foi usar o combo, e ele acabou não tendo o alvo da cabeçada, então ele bateu o que é no chão, então, ele não ter conseguido dar esse combo, pra dar follow up na Ultimate do Razork, fez toda a diferença no andamento, de como foi a luta, e deu espaço pra equipe da Weibo, poder se reposicionar, e criar os espaços, e agora a gente tá vendo todo esse cerco, que a equipe da Weibo tá fazendo, porque a comp deles faz um cerco sensacional. Olha o Noas, pelo amor de Deus, a centelha passou, arrancou tudo dele ali, enquanto isso, vai bater o Light, vai bater o Super Mini, vai bater o Weibo inteiro, aqui nessa torre, ela vai ao chão, o Inib é o próximo foco, o time da Weibo pode se pá, até conseguir um pick-off, fechar o jogo aqui, olha o Trim foi pego, o dano inteiro passado pra cima dele, a vaca ainda se segura, o Inib tá no chão, as torres do Nexus disponíveis, na rota do meio ainda vai caindo, o Torre Humanoide vai tentando fazer o que pode, mas a Weibo não quer nem saber, eles querem tentar vir pra fechar, tá vindo mais uma onda de Minions, na rota do meio, cai mais um Inibidor por aqui, Oscar e Nin, fica junto do time, Manoide lá na rota do topo, vai tentar o milagre, o time da Feneric, numa situação extremamente delicada, a Weibo que começou atrás, acha seu jogo, na terceira partida da série agora, vem atropelando tudo e todos, vai ter o engage forçado da Feneric, pra fazer alguma coisa, mas eles rapidamente botam o movimento Scooby-Doo, recuam, fogem, com medo do time da Weibo, pra Torre, o Light passa mais uma vez o dano, vai dar auto-ataque, essa Torre tá no chão, só falta uma, aqui do outro lado, deixar e vai na briga com o Manoide, força o engage, Rasork de novo à frente, tenta colocar todo mundo pro alto trimbo, mas o Light, arremessa o tiro na cabeça dele, o Manoide é o próximo na sequência, vai passando o dano, o Xauhu, o decreto, o Light completamente solto nessa luta, busca mais um abate, tiro no ar do jogo, e pra poder fechar, a centelha, a luz, o Oz na manga, ainda tá vivo o Rasork, mas não importa, porque a LPL, bota mais um time nos playoffs, é a Weibo pra cima deles, Rubi quebrado, é Nexus no chão. Uma luta bem estendida, pra fechar o jogo, mas na execução e na calma, o time da Weibo fecha o jogo, fecha a série, conseguiram trazer a evolução, que eu esperava desse time, leu o adversário, entendeu a forma que a Fanet estava julgando, os pontos fortes do time europeu, e nesse terceiro jogo, foi completamente dominante. Tá aí, o time da Weibo, consegue voltar na série, fez ali o seu sweep, tá tranquilo, vai pros playoffs, só que assim, Jess, é pra pegar pedra logo de cara, lembrando, galera que tá saindo daqui, ainda vai ter o sorteio hoje, no fim do dia, e vai pegar-se de 1 e 2. É aquela coisa, né, a gente vai ter três times, saindo 3 e 2 hoje, e dois desses serão sorteados contra os 2-0. Um ainda vai escapar. Mas tem que contar com a sorte, né? É. E Rafa, eu não faço ideia, se eles vão ter essa sorte não, mas que vai ser complicado daqui pra frente sim, e eu tô ansioso demais pelos playoffs. Eu também acho que vai ser complicado aí, então já temos mais um time classificado, aos playoffs aí, né, do Mundial 2023, então já temos, ó, JNG, JDG, LNG, NRG, T1, KT, e agora a Weibo. Então a Fenerick deixa, deixa a gente aí nesse Mundial, falta apenas uma vaga no próximo jogo, que a gente vai conferir, e esse, esse, falando agora desse último jogo aí, teve carinha de Weibo do começo ao fim, né? Na verdade, teve uma jogada, que a Fenerick talvez ele poderia conseguir um pouquinho mais de vantagem pra mudar isso, mas não teve carinha de Weibo do começo ao fim. É, e aqui, por conta desse começo de jogo, por conta dessa matchup da rota inferior, acabou comprometendo demais em termos do que o Razorki poderia criar pelo mapa, porque a gente viu que ele tava, ele não tinha muitas opções do que se criar, ele podia ir na rota do meio, mas ainda assim, a execução tava um pouco fraca, porque o Azir tinha o decreto do Imperador, então acabava se complicando demais, em termos de como eles fariam essa execução, estendendo um pouquinho, então eles se sentiam pressionados demais a criar essas jogadas e fazer acontecer, eles tinham que tirar leite de pedra nessas situações, e a gente viu como esse Alistar, nos cinco, perdeu a série. Eles perderam a série justamente nesse blind pick, porque era o melhor pick que eles tinham, mas tinha uma Caitlyn, abriu espaço pra Lux poder jogar, com dois caçadores que eram mais power farm, e a equipe da Weibo também se preveniu muito bem em termos de sentinela, jogaram muito bem nos três primeiros níveis pra fazer a leitura do Razorki, então acho que a Weibo fez um bom trabalho aqui, acho que fizeram a lição de casa, dada ao primeiro early game, o segundo early game, no terceiro eles conseguiram fazer a execução boa, essa aqui foi a luta que a Feneric conseguiu tirar um pouquinho, e aqui a luta que o Trim não conseguiu dar o flash combo, por conta da fog, da neboa de guerra que acabou rolando, e foi se complicando demais aos poucos, então a gente vê que foi um jogo muito difícil pra se jogar, o Nua não conseguiu participar muito bem, a gente viu que o ouro todo que eles não conseguiram pegar nesse começo de jogo, acumular nesse comecinho, fez toda a diferença pra essas lutas, e faltou um beijãozinho que eu falei pra dar aquela força, dar aquela sustância, e deu no que deu, a gente viu que aqui a luta era muito tranquila pra Weibo, rapaz, era só eles realmente jogarem um pouco mais pra trás, jogarem um pouco mais tranquilos, e que a luta acabava se resolvendo numa boa. Então, Kate e Luxie pagou muito, né? Pagou demais, a gente vê que é uma dupla que sinergiza muito bem, e a composição, junto com o Azir ainda, que vem mais focada nesse kiteback, de você ficar forçando o inimigo, e ficar kaitando ele, jogando, andando pra trás, era muito complicado de se lidar, porque não havia mecanismos de uma forma de entrada mais abrupta, ou a Fenerik acertava o engage de uma vez só, e conseguia essas eliminações, ou eles perdiam, porque essa luta em dois, três turnos, que ia se prolongando, era mil vezes favorável pra composição da Weibo. A gente vai ver a análise da partida agora, você falou do Azir, o Chahu foi um jogador que foi crescendo, também ao longo dessa série, né? É, ele conseguiu fazer, eu acho que ele cresceu mesmo, foi nesse terceiro jogo aqui, eu acho que ele conseguiu aparecer muito bem, que ele conseguiu evitar aquele gank que ele tomou no começo, conseguiu uma eliminação, conseguiu fazer aquela troca toda, e acho que ele sofreu bastante no andamento da série, mas acho que era muito dentro do planejado, ele sofrer, pelo menos nesse terceiro jogo, já que não havia outras opções, pra onde o Hazorque pudesse alvejar a equipe da Weibo, então acho que ele estava muito consciente, mais consciente do que no primeiro e no segundo jogo, acho que ele não teve boas performances, mas eu acho que não é um crescimento da série em si, acho que é uma nuance desse jogo, que ele sabia que poderia acontecer, e acho que ele estava mais bem preparado, então acho que pra mim a palavra mesmo é consciência, do que é o crescimento dele durante a série. Bom, acho que não tem muito o que falar, e eu provavelmente acho que você deu esse MVP aí, pra galera da Botlane, né? É, acho que, eu tava pensando assim um pouquinho no Xiao Hu, mas eu acho que... Ah, você chegou a pensar no Xiao Hu também pra isso? Eu pensei, porque ele fez muito... Eu acho que ele teve uma partida muito boa também, mas pra mim o grande destaque também veio sendo o Crispy aqui, acho que o Xiao Hu poderia ser o destaque também, mas o Crispy aqui conseguiu mandar muito bem, acho que é um pick que não aparece tanto, é um pick situacional, ainda mais vindo com a Caitlyn, e conseguiram entregar tudo o que eles prometeram aqui, em termos de pressão, em termos de eliminação, até o ouro, o ouro não, o dano que ele teve aqui, a participação foi muito alta, aí deu quase 15 mil de dano, então conseguiu aparecer muito bem nessa partida, provou que vem sendo aí um dos grandes destaques desse Mundial, dessa equipe da Weibo, em termos de suporte, tem uma champion por bem versátil, apresentou essa Renata no dia de hoje também, então fiquei bem contente com a performance dele de Lux, beleza que era uma match-up um pouco tranquila, mas no momento que ele não precisava ser eliminado, ele não foi, então o destaque vai pra ele, mas também um salve aí pro Xiao Hu, que mandou muito bem também. Bom, então temos aí o Weibo classificado pra essa próxima fase do nosso campeonato, aqui no Mundial 2023. Próximo jogo, G2 contra Bilibili, o coração da Tab já começa a fazer assim. Já tá palpitando já, e ela vai estar aqui, né? É, exato. E ela vai estar aqui. A G2 que perdeu pra NRG, algo que surpreendeu bastante a gente, a gente estava nesse jogo, e a Bilibili que perdeu pra OT1, um parênteses aí, porque o que eu queria é o monstro, ele joga demais. Ele é o pai dos suportes, ele é o pai dos suportes. Ele joga demais, quem que você acha que leva a melhora em G2 e Bilibili? Acho que tô um pouco, pelo que a G2 apresentou, eu tomava a Bilibili, mas honestamente, qualquer um dos dois, acho que eu tô 2x1 pra Bilibili, viu? Porque olha, a Tab vai ficar triste, né, velho? Não queria que ela ficasse triste, então eu vou botar na G2. Ela já tá aqui, ó. Eu amo a Tabs, eu não queria que a G2 perdesse, mas o que a G2 apresentou ontem foi um isculacho, então eu acho que a Bilibili vai vir melhor, mas eu acho que os dois times aí vieram numa performance muito pífia nas últimas partidas. Bom, a gente vai pro intervalo, agora a gente se despede daqui, né, afinal de contas tá chegando aí Tabs e companhia pra este terceiro jogo de G2 contra Bilibili Gaming. Um beijo pra vocês.